Tudo que é em mim, eu canto para Deus Último bloco deste programa Só lembrando, você que está assistindo, estamos falando um pouco sobre o poder da influência Nós vamos continuar esse programa também amanhã Porque tem tanta coisa pra gente debater que não dá pra gente fazer em um dia só Então se você está assistindo esse programa, no próximo programa também não tem nada Quando a gente for terminar o anuncio de novo, nós continuaremos debatendo sobre o poder da influência Eu tinha iniciado a falar um pouco sobre a questão do poder da influência A partir da religião ou de líderes religiosos Mas deixa eu botar isso para o próximo programa Vamos fazer um próximo, porque a gente está falando ainda tanto sobre as características de grandes líderes Que acho interessante a gente ainda manter nesse campo No próximo programa, vou querer falar especificamente sobre o poder de influência de líderes religiosos Principalmente pastores evangélicos Para a gente entender até onde vai a influência de um pastor O que pode, o que é permitido, o que não pode Até que ponto podemos usar as experiências que tivemos com Deus e o chamado dele Para querer influenciar escolhas de consumo das pessoas Produtos, porque querendo ou não E aí eu entro um pouco sobre a questão do poder da influência Falei um pouco sobre mídia Mas a publicidade é um pouco do que nós estamos falando disso Você pega, por exemplo Deixa eu falar um pouco sobre propaganda política Você já se perguntou, de vez em quando Poxa, às vezes o cara está falando e tem uma pessoa do lado Um governador, um senador e tudo e fica do lado e não fala nada Mas só está lá abraçando um cara Isso se chama transferência de credibilidade Se você tem uma pessoa do qual é reconhecida, é um grande líder Não precisa falar nada Só da pessoa estar presente, já lhe passa credibilidade A publicidade é da mesma forma Eu vou vender carne Deixa eu chamar um ator conhecido que tem credibilidade nos papéis e na vida Por quê? Porque esse cara vende carne melhor do que um açougueiro Que está no dia a dia Por quê? Porque ele vai fazer a transferência de credibilidade da imagem dele Para aquele produto E a minha pergunta é para vocês Já entrando talvez no tema do próximo programa que nós vamos fazer Existe algum limite de um religioso Principalmente um pastor No sentido de usar a sua credibilidade Não para levar pessoas a Cristo Ou a salvação Ou no caminho da palavra e da vida Mas querer influenciar hábitos de consumo Produtos a serem consumidos Até a ponto O limite A ponto de um anunciante Uma marca ver Caramba, eu quero ele como garoto de propaganda Vou pagar para ele fazer propaganda do meu chinelo Propaganda do meu óculos de sol É a minha bíblia nova Aqui tem um nome novo Não, mas eu posso falar uma coisa Ele quebrou tudo Vou pegar isso daí que ele falou Mas vou lhe passar Porque eu até entendo Quando ainda é para alguma coisa que tem a ver um conteúdo De enriquecimento do meio Uma bíblia é um livro É um CD Eu até entendo O que eu estou falando é o seguinte Compre esse suco Porque esse suco é o suco da uva E você vai ser abençoado Compre esse perfume Porque é uma coisa Esse baraná do crente Exatamente Uma coisa é um livro Me sentiu ofendido com isso Uma coisa é um livro É uma bíblia Tem a ver com o nosso segmento Outra coisa é um produto Depoche É um produto de consumo Alguns anos atrás Eu estava assistindo um filósofo Dando uma entrevista Ele disse o seguinte Hoje quem molda conceitos e pensamentos Não são mais grandes pensadores Nem filósofos São publicitários E a ideia da publicidade É vender o produto Não importa que ela tenha que contratar E pagar tanto para uma pessoa Que tem uma boa estampa Aí a pessoa vai aparecendo muito E vai se tornando significativa Aí a pessoa começa a lançar um produto Aqui é porque essa pessoa lança uma ideia Entendeu? E as pessoas vão seguindo aquilo dali Então nós precisamos desenvolver Pessoas com capacidade de raciocínio muito grande Que tenham a capacidade de questionar Você vê uma propaganda de um carro Por exemplo Ninguém vê propaganda de carro Engarrafamento Eu falo Pô, que lugar é esse, cara? De zero a cem Em três segundos Entendeu? Então E vai colocando Um carro Fantástico Muito bonito A rua lisinha Vai chegando o cara Sabe? Tem uma jovem Conversando com dois rapazes Quando o carro vai O cara vai chegando com aquele carrão A imagem corta a presença Daqueles dois rapazes Que poderiam ser dois rapazes de caráter E ela olha pra aquele Que tá com aquele carrão ali Que pode ser um tremendo armador Um corrupto Um sem vergonha E que vai tratá-la mal Teve uma propaganda De um desodorante Que o fulano de tal Até com o nome de profeta Ele ia recuperar Todas as mulheres Que os cantores de rap Roubaram dele Só por usar esse desodorante Aí mostra o tal do fulano Numa ilha Cheia de mulheres E passando no campo dele Ele não aguenta Cinco minutos Ele não aguenta cinco minutos ali Ele vai pedir ajuda de todo mundo Bombeiro, exército, aeronáutico e marinha Investindo na idiotice do público Pois é Faz com que as pessoas Não tenham capacidade de raciocínio E as pessoas vão embarcando nisso daí Sabe? Então tem que ver Sempre questionar Da onde veio isso Nós precisamos nos Não nos conformar com o mundo E mudar isso aí Bater de frente a cada momento Cada um de nós Tem uma opinião bem definida Na sua própria mente O apóstolo Paulo Romanos 14, 5 Que a gente tem que ser seguro Nos seus conceitos Aí eu vou até para uma frase Deixa eu levantar uma pergunta Uma frase do Dalai Lama Que é muito interessante Permita-se a frase do Dalai Lama aqui Estenda os seus braços para as mudanças Mas não abra a mão dos seus valores Deixa eu segurar essa pergunta Porque eu falei de líder religioso Para o próximo programa Deixa eu levantar uma questão Que acho que volta talvez Para o foco do primeiro bloco Ainda desse programa Sem pensar Tem necessariamente Uma relação direta Com o poder aquisitivo Muito se fala Que classes menores Menos pagas São muito Enfim Muito mais fácil De serem influenciadas A questão financeira Por buscar isso tudo Tem a ver Vocês acham que tem diretamente Por que eu estou levantando isso? Porque eu entendo Que para alguns segmentos De coisas tem Mas eu entendo Que para outros também não Quer ver uma coisa Que o cara quando ele é rico Ou tem dinheiro Não sou facilmente influenciado Porque eu estudei E eu tenho um senso crítico melhor Mas tem um troço para mim Que é mais influenciador Do que qualquer outra coisa Para público Talvez C e D Que chama-se status O cara compra O mesmo queijo Que o irmãozinho compra Na quitanda dele Por 5 reais Por causa do status No restaurante Ele paga 70 E ele não Mas sou um cara esclarecido E eu não sou influenciado Mas a publicidade vem E vende Meu Deus Quantas vezes eu fui Em um restaurante chique Aqui já nesse Brasil E tem um negocinho Desse tamanho Quanto é que é isso aqui 70 Eu falei o que é Vem ouro aqui dentro Abre um negócio Abre um presente dentro Vocês estão entendendo O tipo de pergunta Que eu estou fazendo Porque muitas pessoas Atribuem que a classe C e D E menos Que tem menos poder aquisitivo São facilmente influenciadas Mas vem aqui Qual a influência Que chega na classe A e B Nos pensadores O status Que o cara Para uma camisa Que é feito de algodão Igual que todo mundo compra O cara paga 3 mil reais Só por causa da tinta Da logo que está na tinta Isso não é influência também É um tipo diferente Mas não é uma influência também Que a pessoa é levada Cegamente Porque é tudo Posso ser curto e grosso Posso ser curto e grosso O que o Brasil está vivendo É uma influência mentirosa O Brasil não está em crise Eu falo isso Nem a Petrobras Que foi roubada Em milhões e bilhões Os funcionários da Petrobras Ficaram sem salário Então O comentário Eu falo que essa crise Ela é psicológica e política Sim Por que? Os grandes centros Psicológicos é o pior que tem É Vão parar de comprar Porque anunciaram uma crise O pobre Que mantém Grande volume de dinheiro Desse país é o pobre É o poder de compra Que o pobre tem Tira o poder de compra Do pobre Gera inflação E o país entra em crise É o que está acontecendo Porque o pobre Escuta falar em crise Está sendo influenciado Todo mundo Eu fico revoltado Quando estou na igreja Escuto um pastor Falar em crise Eu já fico Deixa eu acabar Tem um bom homem Para falar depois Você é obrigado a falar Porque o crente vive Cristo Então se você vive Cristo Ele te abençoa Ele está me abençoando na crise Por que ele não vai abençoar o irmão? Então conclusão Aí o cara Não compra mais Não compra mais Os grandes centros populacionais As metrópoles Deixam de consumir A crise vai chegar Na origem Por exemplo Vou dar um exemplo Meu pai Meu pai vai fazer aniversário 19 Quer fazer um churrasco Para 70 pessoas Você é louco Meu Deus Você tem noção De quanto de carne Tem que ter para 70 pessoas? Quantos bois Você tem noção Do tempo que essa carne Vai levar para 70 Você é maluco? Pai E outra coisa Você tem churrasqueira para isso? Compre uma churrasqueira Vai lá no mercado Comprar uma churrasqueira É grande Não, não Vamos fazer um tijolo Eu falei Ah, você está vivendo a crise Sabe por quê? A tua mente para o churrasco Ela está errada E a tua mente para a churrasqueira Para tu manter o funcionário Lá de Minas Que faz churrasqueira Ele vai perder o emprego Então, pai Isso é crise Entendeu? Por quê? Os centros param de comprar Vai começar a estourar Lá no funcionário Lá da metalúrgica Lá Minas Vai perder o emprego Aí A crise vai chegar Então, essa influência Essa influência Deixa eu tentar explicar A Petrobras está com a crise financeira Verdade, é fato Financeira, isso é fato Faltou dinheiro em caixa Por diversos fatores Deixou de entrar Por exemplo, a gasolina ficou com preço abaixo Do que deveria por muito tempo O preço do petróleo internacional Baixou muito E afetou o caixa O petróleo é que influencia tudo 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 A corrupção A corrupção que teve lá Travou mais ainda Piorou mais ainda O Brasil O problema da crise política Econômica no Brasil É influenciado pela crise política E a política influencia também Mas existe tanto a crise Separadamente econômica Que tanto a política Então, na verdade Existem os problemas Agora, como nós vamos reagir a ele Talvez seja o que o pastor Alfredo Esteja querendo dizer Como nós vamos reagir Às circunstâncias De fato, quando as pessoas Ficam com medo Elas investem Isso que ele falou é verdade também É um fato Investem mesmo Compra menos E por aí vai Agora, de fato A crise, ela existe E está causando os danos Que estão causando E isso é real As pessoas estão perdendo emprego E é capaz de perder mais ainda Infelizmente Tomara que isso não aconteça Porque se resolver O plano da crise política Automaticamente O país entra Num ajuste necessário Aí automaticamente Começa a sair da crise econômica também Então o que precisa É sair da crise política Para você ver A gente acabou até falando de crise Aqui no Internados Mas fique ligado Amanhã a gente continua Vou falar sobre O poder da influência Principalmente dentro das igrejas evangélicas O poder da influência religiosa Você acha que existe? Qual é o limite? E eu vou voltar a fazer Minha pergunta que não foi respondida Povo simples Que não tem teu dinheiro Mais facilmente influenciado Do que quem tem dinheiro Tem alguma coisa a ver? Vamos para o rápido intervalo Intervalo não Acabou o programa? Obrigado Deixa a pessoa aí Até lá Não poderá olhar para trás Jamais, jamais Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Para mim E aí E aí E aí E aí